O governo Zepão, o que é o Internacional, assina o contrato com o novo projeto da Força Tolo, onde continua a suportar todos os naios na comunidade de Sira e a ex-sabe município de Armera. Ceremonia assina o contrato realizou a Embaçada Zepão, o governo Zepão está pronto a suportar a política de desenvolvimento da agricultura. O governo Zepão está pronto a suportar a política de desenvolvimento da agricultura. Além disso, o governo Zepão continua a suportar todos os naios no projeto da Força Tolo, não é feito o timor para contribuir a agricultura e a sociedade não nos contribui para o crescimento econômico na nação timor-lesse. O governo Zepão, o governo Zepão continua a suportar todos os naios no projetos da Força Tolo, não é feito o timor para contribuir a agricultura, então, melhorar e que a sociedade não contribui para o crescimento da Saia. O governo Zepão, o governo Zepão, o governo Zepão e o governo Zepão está pronto a suportar todos os naios no projetos da Força Tolo, e que o governo Zepão está pronto a suportar todos os naios no projetos da Força Tolo. O projeto Zepão está pronto a suportar todos os naios no projeto da Saia. O governo Zepão e o ônibus do governo Zepão e o ônibus do governo Zepão e o governo Zepão e o governo Zepão o governo Zepão após que sempre Americanidade todos os naios no 여 всёim. Oescadar robotismo fossilares no shine bandido por cima da Força Tolo, O governo Zepão, o governo offers no projeto da Força Tolo e o governo Cokuha como o~! para a economia. A força é todo e o objetivo é o atendimento do aprendizagem que se faz a segunda, e o grupo da necessidade, modos que se dos na hora será, a ser feito será minha empoderamento da economia, no radiac será minha nutrição e o curso de promoção de dieta saudável, nomos manera, atu tem o saudável. E a fase de zero para o projeto de Itasemuda aproximação, o deicuda, para randê, para falicuda, atu fan e recado. A minha equipe comprometida, atu halão, torna ser minha conexão no mercado, nomos, suporta lheu dan fetus rural-seal por atividade nebê, glória e redentimento. Projeto Há Força Né, sucesso a tebe, obrigado para parceria forte entre o Ministério da Agricultura, pecuária, pescas, no floresta, secretária, estado, ba, igualdade, administração, emeira, no atzabe, nomos, embasada, japão, lorigenia naran, a mim reconhece, no aprecia colaboração de aqui da lei. Portanto, total orçamento da projeto nerasi comum tante dolar rihun atus tolu, lima nolo resim lima, atusia, ht nolo resim rua. Reportazen nobai magno, Mathias da Costa, batalbizaun Timor Post. Janela informa saung mba Emo Hotu, atu atin informa saung atual diakliu, kita haluha, hanehamburtaun, subscribe, like, halok komentariu, nofahetutang, bamedia sosial hotu. Obrigado.